Ati, 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 ati É prazer ver o que te pate a ponte Com o pandeiro fazendo o que te pate a ponte E ele, a saudade da rainha Onde a gente tem, onde ele também não vai ficar Tchau Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti